Bom gente, o Tuti vai tirar uns peixinhos aqui Pra nós comer Finalmente né Matar as nobriga da Soraya É né, só as minhas Meu amigo Cal, que veio me ajudar aqui hoje no serviço Aí prometi uns peixinhos pra ele também Agora, vamos lá É a mão de obra? É Eita Tuti Olha aqui gente, olha o tamanho Meu Furou o dedo já gente Maria cara Nunca vi, bicho nervoso agora é assim Eita, já levou logo uma mordida Mordida não, uma ferroada Uma ferroada Bem na juntinha Os bicho Eu esqueci que te laquei assim Furou já o dedo ali do menino Já foi ferroado Já foi ferroado Isso por quem é os bruxos Só que vai pular peixe, tá? Gente, vai pular peixe Eita Tomar logo Tomar logo um banho pra ficar ligeiro É Chegar na casa e tomar pro banho É Isso aqui é bom pra refrescar o calor né Meu Deus do céu, gente Você acalmou minha filha? Tamanho Vai minha filha, pra lá Ixi gente, olha Calma, criança Esse lixo tá É o pai É o pai Eita O outro fugiu Não, essa grandoneira não ia fazer não O outro já fugiu O pessoal vira aí nos outros vídeos A astilapa desovou né E ela desovou por conta Dessa água verde Isso aqui é mais propício pra elas Tá desovando Mas tem peixe grande aqui pessoal Vou tentar pegar o tambor aqui pra mostrar pra vocês Peixe tá grande né amor Quantos quilos cada um? Tem peixe aqui que tá dando dois quilos Dois quilos, gente É muita É muita fartura Olha aqui o vulto Falando nele Olha o tamanho que tá esse tambor aqui Olha Olha como ele cresceu Calma, meu jovem Olha o tamanho que tá esse tambor aqui E ele quase Olha E ele quase morreu É um peixe que quase morreu Porque ele ficou doente Mas eu consegui recuperar ele Tem umas pedras aqui Deixa eu tirar essas pedras Porque ela fica Ih, tá tudo na minha mão Olha, eu falei Tá tudo enfiado debaixo das pedras Ela fica se escondendo Aonde tem lugar pra se esconder Ela se esconde Não vou É, não pulou mais nenhum não né Tuti Pra fora Eu acho que não Você tem que estar de olho aí também nisso Ai, eu tenho que estar de olho no celular É Mas ajuda, ué Os dois que eu vi Eu salvei Você? Você não teve agora na sua cara O cálculo quase perdeu o dedo Você pode salvar Bevo logo uma ferroada Olha Olha, olha Eu tô pulando Olha o tambor aqui de novo Olha o tamanho desse caraca Pô O cara é bonito Calma, calma meu jovem Nossa Também mal banho agora Eu vou pra refrescar Por aqui é piscina É É só tem uma Olha o bar É um bar Ou é um catfish É só um catfish Então aqui é piscina É só tem uma criação de tilapia Ah é, né Pra que é piscina Pra você tomar banho De água de peixe Olha o que é piscina Tô pulando É a tilapia Meu Deus do céu Que bom Mostra aqui, amor Olha o tamanho dessas tilapia Nossa, olha a cor Ai, ai Meu Deus do céu Olha o catfish, calma Joga nele Joga nele Aqui? É Gente, olha o caminho Olha o catfish Olha que da hora A cor É pesado, gente É sério Pesado, pesado Nossa, cara Será que quebrou o ferrão aqui dentro? Tá doendo? É mais normal O ferrão é do de tilapia Quebrou o ferrão É É É Deixa eu mostrar aqui Ai Tô cansado Pega Segura que eu pego a tilapia Calma Segura aqui Deixa isso aí Pode deixar Segura aqui Eu pego a tilapia Essa tilapia aqui Eu peguei ela no goió Essa tilapia aqui Ela era bem pequenininha, né, Tati? Ela é vinha Olha o tamanho Eu acho que dela Eu não vou conseguir matar ela, não Ela já Virou a chimação Tem coisa que não dá Tem coisa que não dá Tati já pega com o coração na mão, né, amor? Tem coisa que não dá É você que vai É você que vai saber O que que vai colocar ou não Calma Pega essas Três aí E põe lá no bote Opa, calma Ou quer segurar que eu pego? Segura aí É, ele ficou com medo Deixa eu passar Não tem medo de peixe não É o pesco, hein Depois de uma asferroada Depois de uma asferroada E esse piau aí? Hã? E esse piau aí? Não, é... É curimba É curimba? É Chama de curimba Também, né? Opaquí quer ficar aparecendo toda hora É Tchau, tchau Bom, meus amores, eu vou mostrar pra vocês aqui como que ficou as gavetas, né? Que eu dei uma arrumada, ficou assim, as brusinhas ficaram assim também, gente, ó. Coloquei elas por cores, né? Aqui em cima é lingerie, dei umas dobradas também, tirei bastante coisas que não tava servindo. Dei uma arrumada aqui na perfumaria também, gente. Opa, tá desfocando aqui. Na perfumaria também, tem umas coisas íntimas ali atrás. Vou dar uma arrumada aqui na parte dos cabides agora, né? Nossa, gente, tá bem escuro. Na parte dos cabides, né? Colocar umas cores por cor. Dar uma arrumada aqui nesses sapatos também que tá bastante bagunçado. Aqui é o escobertor, tá tudo arrumadinho, né? Vou pegar ainda essa parte aqui pra dar uma arrumada, que é do marido, né? Tá um pouquinho bagunçado também. Dar uma arrumada na perfumaria dele. Tem algumas coisas aqui, né? De meia, que eu também tenho que arrumar. A Beatriz deu uma arrumada na comanda dela também. Deu uma arrumadinha na zupa dela. Coisa dela tá arrumadinha aqui também, né? E é isso aí. O guarda-roupa, essa parte eu não vou mostrar nada pra vocês, que é tudo cobertor, né? As coisinhas assim de cama, pano de prato, essas coisas que eu guardo ali. Tá bom, meus amores? Então, eu vou terminar aqui essa parte do guarda-roupa e vou mostrando pra vocês aí, tá? Gente, eu não tô mostrando no passo a passo, né? Porque é uma arrumação rapidinha, assim, sabe? Tô mais organizando mesmo, só pra não deixar bagunçado, né? Então, agora eu vou pegar essa parte aqui do meio pra dar uma arrumada. Bom, gente, terminei aqui de arrumar a parte do meio do guarda-roupa. Tá aqui, coloquei os cabides, né? Cor com cor. Dei uma arrumada ali na parte de cima também. Vou mostrar outra parte aqui pra vocês também, gente. Dei uma dobrada aqui em cima, né? Nos lençóis. Dobrei aqui também, deu uma organizada. Tudinho aqui também. Dobrei as roupinhas aqui também, as gavetas, tudo arrumadinho, ó. Tudo arrumadinho. Tudo bonitinho. Falei pra vocês que eu não ia pegar, gente, o guarda-roupa, né? Que era só as cobertas mesmo. Mas tá tudo assim, ó. Mostrando pra vocês, pra vocês verem que tá tudo arrumadinho, né? Aqui também, ó. Não mexi, tá? Coisinha da Beatriz tá ali embaixo da escola. Tem aqui também, gente. Tá assim, ó. Tá? Com as blusas dela. Aqui tem umas coisas de caderno da escola. Tem alguns documentos nas gavetas. Tá? Ficou assim. Agora eu tô limpando ali a sujeira, né? Muita coisa eu tirei também dos guarda-roupa. E tá assim já. Eu já tô arrumando aqui. Tudo arrumadinho, bonitinho. Tem umas roupas lá atrás que eu tenho que recolher e estender mais roupas, tá, gente? Só vou terminar aqui de varrer. E finalizar mesmo. Gente, vamos mostrar aqui as artes do Tuti, né? Tuti sempre tá aprontando alguma coisa. Né, Tuti? A gente não para. A gente tá fazendo uma coisa. Ó. Tá mexendo aqui no laguinho. Um... Um filtro na ponta do cano aqui. Ó a xilatinha ali, ó. Tô vendo ela. Ixi, o bicho tá barriguda, rapaz. Cadê? Não dá pra perceber, não. Tá bem ali no cano. Ah, lá embaixo, né? Tô vendo, tô vendo. No celular. Não, no celular, não. No celular, não. Pera aí, gente. Soltou três. Já saiu dali, já. Soltou três. Ah, ela aqui, gente, ó. Tá aí ainda? Eu já não tô vendo. Ela tá aqui, ó. Perto da pedra. Debaixo do tronco ali, ó. É. Tá vendo, gente? Aqui, ó. Soltou três dela. Lembra, pessoal, quando nós pegamos aquele cilatinho pequenininho, tinha três que estavam no decantador. Já estavam no tamanho grande. Eu falei, caraca, meu. Aí soltei aqui no lago pra não deixar lá naquela casa também. Eu não sei como as carpas não comiam essas grandonas aí. Não, mas aqui nesse tamanho ela não come, não, amor. As carpas não comem? Esse tamanho não comem. Você que comia. Tá grande, hein, Tuti? Essas... Essas... Esses cilhotinhos de carpa. É... Como é nome? Tilápia, né? Só desovou a tilápia? Pô. As florzinhas ali, ó. Que lindas. Tá bem bonito, né, Tuti? A frente de casa, né? Hã? Tá bem bonito a frente de casa. É. Cheio de flores. Por que você não dá um mergulho aí? Eu já tô quase dentro, amor. Por que ele não senta logo pra ficar melhor pra você? Não vai caber, não, o negócio. Ai, ai. Aí ele vai parar o filme. Você fez aí? Sou, sou o negócio. Não vai dar certo, não. O que você ia pôr aí? Ai, o que isso, meu pé? Eu tenho as portas. Eita, senhor. Só pronta, gente. Só pronta. Ai, meu Deus. Passou de novo. Só pronta, hein, Tuti? Você só pronta. Dá pra sentir, porque o couro dele é áspero. Aí passa no pé. É uma armadura, né, amor? Passa no pé. O negócio é percaí. Gente, tá um calor. Vocês nem imaginam o calor que tá em São Paulo. Olha as nuvens como que tá. Estralando, hein, amor? Hoje tá estralando. Coloquei umas mantas aqui, ó. Né, manta? Como é o nome? O que sim, amor? Como é o nome? Do quê, filha? Dos negócios que eu coloquei no varal? Lençol. Não, não é lençol. É manta mesmo. Né, manta? Não, não. Manta. O orelha de viado tá dando um monte de muda aqui embaixo, ó. Eu não vi, não. Ah, outro sim. Eu vou tirar, tá? Ui. Essa gada daqui. Pra deixar mais espaço pro o orelha de viado. Nossa, mas ela tá tão bonita, essa gada. Sim, eu levo lá pra chácara. Aqui já tem aquelas ali. Eu vou tirar. Tá bom. Posso? Ah, vou tirar. Então me dá aqui, ó, a faca aí, depois a corta ela agora. Esse bonito aqui, ó. Eu acho que você pode tirar ali e para. Olha que tá a tesoura, Tuti. Não, pega a faca. A tesoura não vai cortar ela nem a faca. Ixi, não quer voltar, não. Pera aí. Sai do lado de novo, velho. A gente tirou aqui já o negócio. Eita, olha o espaço que ficou. Tá vendo? Aí a orelha de viado ali respira melhor. Gente, o Tuti já tirou aqui, ó. Ficou bem aberto, hein, amor? É bom pra você pôr os patinhos. Aí você não vem mais pra cá, não. Não vem? Não vem nada. Eles entra aí e já pula fora. Nesse calor? Tá ficando muito arisco. Vai crescendo, né, amor? É. Esse negócio tá indo embora, hein? Hã? Esse pé de mandar caroa aí tá indo embora, hein? É. Tá bonito, hein, Tuti? Agora a gente deixa aqui, ó. Fica mais espaço pro o orelha de viado. Isso aí não dá flor não, né, amor? Não sei, filha. Eu sei que eu vi um ali embaixo, numa casa pra baixo da chácara lá do pai. Tem um invaso. Meu Deus, pareceu uma samambaia. Invaso? Parecia uma samambaia pendurada. Parecia uma samambaia. Nossa. E tanta folha que tinha. Lindo, lindo, lindo. Tá escorrendo essa água aí, gente? Porque a mangueira tá lá dentro, tá? Eu tô repondo um pouquinho de água pro lado e já aproveito pra fazer uma rega no limão. Porque ele precisa de bastante água depois dessa poda aí que eu fiz hoje. Você catucou a raiz dele? Que coisa? Ah, fez um buracão, né, amor? Ó, o Pato fazendo o newtude. Ali atrás, ó. Coloquei ali, gente, ó. A molda da garra. Aí amanhã eu levo lá pra chá. A gente colocou aqui, ó. Tamanho dela. Cheio de raiz. A mãe que vai gostar. O Pato tava ali ajeitando os negócios. Cheio de ovo ali, uniu, né, amor? Cheio de ovo, gente. Aqui. Eu vou cuidar lá dentro, meus amores. Gente, eu vou fazer um bolo de milho. Já separei aqui os ingredientes, tá? Eu vou usar uma lata e meia de milho, né? Latinha mesmo, tá, gente? Eu vou usar dessa daqui, ó. Milho. Meia xícara, quer dizer, meia latinha de óleo. Coloquei aqui. Nesse copinho de medida, gente, vai dar... Deixa eu ver aqui, pra vocês fazerem certinho. 200 ml de óleo. Coloquei meia lata também de leite. Meia xícara, né, que é meia lata de açúcar. Vou colocar meia latinha de leite condensado. 4 ovos. 1 colher de sopa de fermento. E 5 colheres de fermento em pó. Espanhol. 1 colher de sopa de fermento. Pessoal, eu vou mostrar aqui pra vocês como fazer um arranjinho de suculenta simples, tá? De um jeito simples, com algumas estarquias, ó. Tirei lá daquele arranjão, ó, que tá em cima do filtro do lado, ó. É muito simples, pessoal, muito simples, tá? Eu tenho o pessoal que faz o tratamento com canela em pó, tá? Eu não costumo usar, não costumo usar nos meus arranjos, mas não tenho problema com fungo nem nada, tá? Eu simplesmente faço a estarquia da plantinha, venho aqui, ó, no substrato, tá? Aqui embaixo tem uma camadinha de pedra, pedra brita, tá? Pra ajudar na drenagem, viu? E aqui é o mesmo substrato que eu usei pra fazer esse arranjo aqui, tá? A margem tá um pouco escura aí, mais claro lá fora do que aqui, né? Mas, ó, colocou na terra, mais uma aqui, ó, vem aqui, coloca na terra. Vou fazer um negocinho meio planejado aqui, ó. Mais uma aqui, vou ajustar um pouquinho. Aí a gente vem aqui, dá uma apertadinha na terra pra manter ela de pé. Você vê que é uma suculenta que ela já tá com raízes, né? Então, ela vai pegar mais fácil ainda. Mas essa sem raiz também pega, do mesmo jeito. Só que você vai ter que manter ela num lugar onde não bata sol direto, né? Porque são mudinhas novas, elas vão demorar um pouquinho pra enraizar. Com a mão só é difícil de fazer. Então, mantém ela meia luz, meia sombra e rega o quê? Aqui a rega, gente, tem que ser menos do que a suculenta que já tem no seu vasinho lá há muito tempo que você cuida dela. Aqui você pode regar com menos frequência, tá bom? Pra não apodrecer o caulezinho dela lá embaixo, tá? Vamos lá. Olha aí, já tá ficando legalzinho. Desculpa o posicionamento aí, pessoal, que eu tô gravando com a mão e fazendo com a outra. Eita! Essa aqui vai onde? Aqui assim. Tem que mudar a mão. Bom, é só pra vocês terem uma ideia, tá bom? Colocou ela na terra. Maravilha, né? Aí tem essa bonitona aqui, ó. Lindo dela. Eu acho muito lindo essa suculenta aqui. Eu vou acabar de fazer aqui, pessoal. Aí eu mostro pra vocês quando eu tiver acabado. Olha aí, pessoal. Como ficou bonitinho. Bem colorido, né? Bem diversificado. Pessoal, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Quando se trata de arranjos, os arranjos não são permanentes, tá? As plantinhas vão começar a crescer. A gente tira, monta, põe num vaso maior, tá? Arranjo nunca é definitivo. Olha como ficou bonitinho. Bem colorido, né? É como aqui a questão do arranjo do cacto, né? Teve algumas amigas que falaram que não podia colocar junto, tal, que ia atrapalhar o desenvolvimento das raízes. Eu concordo até um certo ponto. É como eu falei. Depois que eles crescerem, tanto aqui quanto aqui, a gente tira, né? Transporta pra outro vaso. Esse lindão fica bonito. Teve uma amiga que falou que teria centralizado ele. Eu teria que fazer uma estarkia nele pra ele ficar reto. Eu não quis. Eu quis deixar ele assim, né? Com o tronquinho dele torto embaixo. Porque até ele enraizar, ele vai ter toda essa parte do tronco dele que tá enterrada com líquido. Pra ele não sofrer, pra ele não morrer. Até que as raízes cresçam e ela consiga absorver a água da terra, tá bom, gente? Por isso que eu deixei ele lá no canto, pra não ter que cortar aquela parte do tronco dele de baixo, tá bom? Bom, gente, eu vou mostrar pra vocês aqui. Já montei a mesa, né? O nosso café da tarde. O bolinho tá aqui, bonitinho. Vou tirar a tampa pra mostrar pra vocês, né? O bolinho. Aquele bolo cremoso, tá, meus amores? Façam aí que vocês vão amar. Já coloquei aqui, ó, xícaras também. Vamos receber uma visitinha hoje aqui em casa dos nossos pastores. Aí coloquei copos, coloquei já os garfinhos, assim, coisinha espátula do bolo. Café, refrigerante tá na geladeira, né? Pra não esquentar. Já limpei a cozinha toda aqui, ó. Deixei as panelas porque eu fiz o almoço. Tá quente. Pia tá limpa. Tudo limpinho, bonitinho. A casa também tá toda organizada. Só fiz passar um paninho mesmo no chão. Jogar um cheirinho. Lá dentro também tá tudo arrumadinho, bonitinho. Aqui fora também a gente deu um cata. A gente não, né? Tute. Um bom cata. O Tute deu uma boa arrumada. Aqui fora também. Eu limpei com aquilo e tudo. Tá tudo bonito, gente. Aquilo ali eu vou pedir pra Berta estirar, né? E aí, tá aí, gente. Tá tudo arrumadinho. Tudo bonitinho, né? Como sempre. A gente só manteve, né, amor? Deu uma arrumada, né? Tá precisando mais. É o normal da gente mesmo. Mas hoje não caprichou. É, hoje a gente deu uma caprichada, né? Aí esse vasinho aqui, né? Eu vou mostrar pra vocês o Tute fez. Ele mostrou já, né? Olha que lindo. Mesclado de muitas cores. E aqui os bichinhos tá tudo ali, ó. Fica de liça. Tudo deitado. E é isso aí, meus amores. Bom, meus amores. Esse foi o vídeo de hoje, gente. É, já vou pedir pra você se inscreva aqui no canal. Tá bom? Venha fazer parte da nossa família. Você vai ser muito bem-vindo. Eu vi que tem muita gente chegando nova aqui no canal. Gente, seja muitíssimo bem-vindo. Tá bom? Não esqueça de deixar seu like. Porque seu like é muito importante aqui pro canal. Compartilhe o nosso vídeo também. O nosso canal. Vai compartilhando aí com seus amigos. Com os colegas, tá bom? Com parente. Com todo mundo. Pra nos ajudar a nós crescer mais e mais o nosso canal. Também quero agradecer, gente. Pela visita dos nossos pastores aí, tá bom? Pastor Abraão e pastora Cristiane. Deus abençoe. E a nossa amiga Nelly também. Amiga, muito obrigada pela visita aí, tá bom? Que Deus continue abençoando a vida de vocês todos. Tá bom? Gente, eu fiz o bolo. Quem quiser que eu deixe a receita aqui na descrição do vídeo também. Fale, comenta aqui. Que eu terei o maior prazer de deixar também. Mas vocês viram aí que eu fui fazendo o passo a passo. Quer dizer, mais ou menos, né? Coloquei na mesa aí o que eu ia usar. E acabei mostrando pra vocês os ingredientes. Mas se você quiser o passo a passo, eu coloco na descrição também. Tá bom, meus amores? Eu agradeço todos pela companhia de cada um de vocês. Deus abençoe a vida de vocês. Tá bom? E é isso aí. Beijão. E fui.